E-M-E-Y On the side, on the side, on the side Maltive o copo em cima da minha mesa Tudo de novo, tudo de novo Tudo de novo Pra fazer com que minha cabeça esqueça Pra fazer com que tudo desapareça Pra me lembrar de você E não é a mesma Trabalhei todo esse tempo Pra fazer melhor do que antes Não tenho todo esse talento Sei que eu não sou diamante Chapada, tô fumando blanche Chapada, tô fumando blanche Não deposito minha fé nesse Deus Não sou farsante Ela me clama e eu me sinto Deus Inferno ditante Quem manda nessa porra que sou eu Que eu não entendo o que aconteceu São coisas da vida e eu sou muito novo Não sei quem sou eu O que ocorreu Sei que lá no fundo a outra parte morreu Sove na boca e eu não sinto nada Não sei lidar com essa parada Eu chego é só metendo bala Só metendo bala O dia de juventude só pra no futuro ver acontecer Largui a minha vida só pra no futuro eu enriquecer Deixei minha família pra que no futuro eles possam me ver Tô fazendo de tudo pra que no final só tenha você Eu fui o primeiro rockstar Sua ganguinha é uma farsa Sempre tampando minha cara Então meu mano não embaça Acho que eu nunca vou parar Não sou capazes de falar De quem começou essa porra o primeiro Eu sou o primeiro emo rockstar Tchau, 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 tchau Jegava foi o primeiro rockstar